Essa situação da indicação, ela se tornou um projeto de lei, onde que as pessoas com acessibilidade vão poder também aí desfrutar, não só da praça, mas na realidade o projeto de lei, ele se envolve com os brinquedos da acessibilidade. E é uma satisfação muito grande saber que nosso município hoje está aí reinaugurando a praça, com um momento agora de acessibilidade para os banheiros, para andar em toda a nossa praça, e está muito bonita, como eu falei. No projeto ela era bonita, mas agora, vivenciando, estando aqui do lado, estando dentro da praça, está muito mais linda ainda. E quero parabenizar a nossa gestão pelo compromisso que vem tendo com a nossa municipalidade de Alto Garças, onde que sabemos que um projeto de lei que tinha prazo de três anos, agora vai estar aí com os brinquedos acessíveis, com menos de dois anos. Então, isso para mim é satisfação, porque eu sei que é um compromisso que a gestão tem cumprido. E que linda está a nossa praça no dia de hoje. Uma iluminação de LED, com uma estrutura moderna. E aos nossos pais, aos nossos responsáveis, quero deixar aí um pedido muito importante. Que vocês façam o uso com suas crianças, mas que façam o cuidado, principalmente neste momento. Porque isso daqui não é do patrimônio da Prefeitura, é um patrimônio público, é de todos nós. Então, que nesse momento a gente saiba utilizar, mas que saibamos também cuidar a todo momento. Obrigado. Obrigado.